Prepare-se, aumente o volume, está começando Rock Maria A apresentação de Van Der Verge, fique ligado Olá ouvintes, aqui é Cássio Casarim, correspondente do Rock Mania Estou em Florianópolis, onde hoje entrevisto o Juan Brujo, vocalista do Brujeria Juan, primeiramente seja bem-vindo ao Rock Mania Olá cabrones, aqui é o Juan Brujo de Brujeria O que você lembra do primeiro show do Brujeria aqui no Brasil, em 2004, em São Paulo No Hangar 110 Era diferente a cidade Mas os shows eram, como eu digo, eram shows de homens, porque eram bem fortes, os shows eram fortíssimos, de punk rock, assim, bem punk rock e old school, como uma guerra aí dentro Me encantou esses shows, mas era a primeira vez que chegamos e era algo tremendo Mas sim, a cidade tem mudado muito, eu acho, desde esses tempos, já se vê muito melhor, muito melhor, mais moderno que antes Antes se vinha old school, e agora já estamos aí, é incrível como tem mudado Vamos voltar no tempo agora, como foi o início de tudo, como começou o Brujeria? Ah, pois, era em Los Ángeles Los Ángeles, Estados Unidos, e não havia ninguém falando inglês, todos mexicanos e greñudos e puro espanhol Por que você resolveu chamar o pessoal do Napalm DF, do Fear Factory, Fate No More, acho que até do Sepultura também, né? Sepultura nunca chegou, iban a chegar, uma vez tínhamos o estúdio gravando, e vinha, e estávamos esperando, e nunca chegaram Sério? Sepultura, nunca chegaram, nunca chegaram, não nos deixaram fazer, por contrato, e fazer companhia de discos Por que lhe disse? Por isso, nos poníamos máscaras, e não usamos nomes, porque não há bronca com, como, o Guero Sin Fe, you know? Sim, claro Não tinha bronca com a companhia grande dele, mas... Porque tem uma lenda que Igor Cavalera gravou algo com o Brujeria, não gravou? Não, 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 não vou dizer, nunca chegou, nunca chegou, estávamos esperando, esperando, assim, e não chegaram, não nos deixaram ir Puxa vida Eles digo, não lhe digas a teu manager que te vas a venir, não lhe digas, e lhes digo, já, de modo Primeiro disco oficial de vocês é o Matando Goeiros, em 1993 Você poderia falar um pouco sobre o álbum e a importância dele na história da banda? Pois, quando lhe disse, era nada mais algo... Estávamos entre unidos, como... Uma festa aí, gravando, era mais... Era como meio gravar e meio fiesta de uma semana larga, e... 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 Os que estavam aí, que queriam gravar, e gravábamos, não importava de qual banda era Se queres tocar uma roda, e... E... Metem uma canção, uma roda, algo assim de... Para ajudar, e... Pois, nada, nunca pensei que ia sair mais da área de Los Ángeles, aí, com os... Nunca pensamos que se ia ser algo como está ahorita, de todo mundo inteiro Mas, sim, pegou forte, e... E estava gravado, porque não usamos nomes, e... Tinha a cara, e... Cantamos coisas fortes, o mais forte que podíamos, sabe, fazer em Espanhol, e... E pegou... Em México, pegou... Um chingo de forte, a mim... Demasiado... Gente assustada, gente rindo, tirando no piso, de risa, e... E só pegou a dois lados, ao mesmo tempo, ou seja... No... Era incrível, e aí, daí, aí, aí, empezou... Mais, e mais, e mais, e mais E o Raça Odiada, foi a partir dele que a banda começou a se apresentar ao vivo Porque, no início, o Brujeria era apenas um projeto Sem a pretensão de se apresentar ao vivo E aí, e aí, e, e, pois, os outros tinham, já que entraram brujerias, outra banda explotaram. Sim, sim, sim. E se tornaram ricos e famosos depois que entraram a brujerias. Nunca tinha ninguém para fazer gira, porque todos estavam em suas outras bandas fazendo gira. Sim. Até 2003 era o primeiro show que fizemos. 2003? Como 13 anos sem fazer shows. Todos esses discos, todos os discos viejos que se vendiam só, não havia shows, não havia entrevistas, nada. E, pois, outra vez é algo incrível, e, em México explotou, assim, com piratona, fazendo copias, copias, copias. Sim, sim. E, pois, aí está, não era nada de plan, só nos juntávamos quando podíamos, porque estavam em gira, o Feito More estava em gira, como, há anos. Sim, sim, sim. Há anos, e só tínhamos duas semanas de Navidad livres na casa, e, pois, nos pusimos a gravar todos os discos. Podemos, com ela, não... Tu tens... Quando estás, quando não tiver gira? Eu tenho duas semanas em Março, eu tenho uma semana em Junho, e, e, coordenar tudo assim, para, para sacar... Por isso está nas canções gravadas bem, não... Fim, não... Bem a huevo, assim como saiba, como saiba, saiba. Porque não há tempo para fazer mais. E Raza Odiada teve que sair, porque o Peter Wilson, o governador do estado de California, já era, eu conheci ele cara a cara. É mesmo? Eu conheci ele mesmo, e não pensei nada, era uma partida dos Grammys em Hollywood, porque o Guero Sin Fe o nominou. Vamos, 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 vamos. Então, fomos aí, e eu era o único mexicano aí em toda a festa, puro Guero, jodinho, não havia mexicanos aí. E, então, aí estávamos, e o governador sempre abre as coisas, e dizemos, bem-vindo a California, a Hollywood, bla, bla, bla. E eu estava caminhando, e eu para lá, e muita gente aí, um, você sabe, parados assim, e eu vi, ah, faz espaço para o governador, que passa assim, passa, e me viu assim, único mexicano, e voltou e tapou sua esposa, como se ela ia, como se ela ia chingar. E aí, tipo, tipo assim, me chan em frente de toda a gente, aí vou na rua, oh meu Deus, não podia, não, porque, você sabe, era o único mexicano, e o Guero se assustou, você sabe, assim são. Eu tenho anos, desde chico que me fazem isso, e como dois meses depois, o governador saiu com umas leis contra os mexicanos. Deportando-los, tem que separar os filhos da família, tem um chico de coisas malas, e eu me lembro da cara que me deu, que essa cara, essas leis que passou, não eram para salvar dinheiro para o Estado, ou algo bom, era porque eu vi, eu vi, eu sei que é um odiador de mexicano, eu, porque eu sou, toda minha vida me han echado esse tipo de odio, e eu vi em sua cara, assim, assim, é um odiador, e essas leis são para chingar, não são para, nada, nada de bom para o Estado. E assim, esse disco saiu rápido, o título, a razadeada saiu rápido, porque, sim, eu ia correr para o presidente, eu ia, se meteu na eleição para o presidente, e tudo o que eu pude fazer, para dizer a gente que esse é um racista, eu sei, e não vai, não vai fazer nada contra mim, porque, na verdade, contra a verdade, não tem chance, eu conheci, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, não vai poder fazer nada, nós matamos no disco, isso já é como um crime, que te vêm, te metem na cárcel, te matam lá, então, eu te digo algo, o Trump, se me chegou, o Trump, se me chegou, porque temos os discos do Trump. Já no brujerismo, a banda se torna cada vez mais conhecida mundialmente, e começa a se apresentar em muitos países, em grandes festivais, quais países em que o público mais entende a mensagem ao vivo de vocês, e mais agita também? México primeiro, e Estados Unidos, porque Estados Unidos está lleno de mexicanos, pega ali fuerte também, e, pero pouco a pouco, até aqui, Chile é forte, todos sabem, todos sabem meu nome de verdade, me conhecem sem máscara, e eu digo, o que está acontecendo? E eu, chegou até aqui forte, e, e, já, agora, é onde vamos, as canções, as canções, as canções estão cantando em Alemanha, as canções estão cantando em Espanhol, quando estamos tocando, isso é incrível, França também, os países que não falam em Espanhol, estão cantando as canções, isso é incrível, que eu nunca pensava que eu ia chegar a isso, isso sim é, isso sim é algo que, festival de 50 mil gente, e aí que estão cantando todas as letras, as canções, incrível. Falemos um pouco do último trabalho, Pocho Astlan, por que ficaram tanto tempo sem lançar um álbum completo? Do brujerismo ao Pocho Astlan? Pois, havia o Pito Wilson, de Graça Odiada, que o disco saiu rápido, porque, tem que fazer isso rápido, porque, tem que ser, né? Tem que sair, tem que sair, e, depois, o brujerismo saiu, estava calmado, e, depois, vindo Obama, um presidente negro dos Estados Unidos, e, se calmou tudo, não havia, se calmou tudo, tudo estava melhor, eu digo, wow, tudo vai ser bom, e, não tinha nada de rabia dentro, até que vindo Trump, e, Trump, e, este, o que está fazendo? E, nunca pensamos que ia ganhar, ninguém pensou que ia ganhar, ninguém ganou, e, oh, mano, e, decimos o disco de Viva Presidente Trump, um ano antes que elecaron, mais assim de broma, Viva Presidente Trump, e, logo, estamos, agora vão vir para nós, com isso, e, 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 ninguém, eu não creia que ganou, era como uma frase, como fez algo ilegal para ganhar, tem que ser, porque, não, de repente, o dia seguinte, ganou Trump, e, eu digo, que? é incrível como passou isso, só fizemos outra canção, e de, de, Amari Konsar, porque se metiu com os rusos, e, 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 esse disco, e, ele saiu na playela com a cabeça de Trump, de matando ueros, assim, e, chegou a FBI a minha casa, quem estão fazendo essas playelas, com pistolas, e com, com chalecos, bulletproof, buscándome, quem faz essas playelas, quem é o Juan Brujo, e, 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 a minha casa, me chegaram, isso, como, dois meses, e, já estamos atrasados, em tantas casas, que tem, mas, temos dois anos, buscando, e, 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 assim, como dizemos a canção, não nos vamos armar para pelear a este carão, porque se vai suicidar o pendejo, e, todos, cada dia, tem algo para querer sacá-lo, para três anos, entero, cada dia, eles querem sacá-lo, e, eu, eu, eu não estou cantando de armar todos, e ir a pelear, algo assim, é, é totalmente o contrário, estamos sentados, vendo televisão, e rindo-nos, do wei, mas, se você quer me levar assim, e começar pelo, leva-me e faça-me rica, pode sair na prensa, assim que me levaram, porque é um dinche disco, e, leva-me, e me faça-me rica, e, e, me vieron, e, se riu, e, vete, e, 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 se, 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 deixamos, e, se, 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 É idêntico porque Trump tem a gente que te quita Se você fala mal, te quita Te buscan e te param A mesma coisa que Antes ele falava de matar O governador de California, nada Ele não fez nada Mas Trump, no dia seguinte Todo o pé Ele está parando, toda a gente que tem Estão bem afecionados com ele Os que estão de seu lado E odian Agora se partiu do país E regressou como em 1950 De negros, blancos, americanos Todo era bom Como Obama Não vi nada de problema Não há nada de cantar Não tenho nada de problema Os narcos já são velhos Os narcos, mesmo que estão feios Não quero Cantar tanto de isso Mas Trump Dividiu o país Como era como há 50 anos E é incrível Tão rápido que se deshizo tudo E está O mandaram como 50 anos Para trás E não podia crer Com meus olhos Que ele regressou Como era Quando eu era um filho É incrível Que isso passou Rápido Paz Um ano Todo o tempo Fale-nos um pouco Sobre as letras Que vão do satanismo Passando pelo narcotráfico Zapatismo Política Etc Pois sim É uma coisa que Hemos vivido De onde eu sou E de coisas que fizemos De as bandas Os membros da bandas Têm suas outras bandas E sabe onde vêm E coisas narcotráficas É como Casi E vivia com isso Parte da coisa É parte do pedo E E Cantamos essas coisas E gente não sabe As coisas que eu sei Tem que dizer Para que sabem Que Como narcos Cosas de los narcos De as cabezas E tudo isso E tudo isso E a gente Que é isso E como uns 10 anos Depois Eram as notícias Cada dia Cabezas E cuerpos Tirados Colgados E os narcos Hiciam uma desmadre De México Hace como 2000 Como 2004 A 2010 Em matança De todos os lados E E era como Eu estava cantando De isso Hace 10 anos Antes Vai passar isso E E passou E Pois Há coisas Que Sabemos Que Temos Como se diz Experiencia Em coisas Assim Cantava E Pois já Poco a pouco Se hicieron Como Ok Pablo Escobar Mataram Em Diciembre En Enero Tivemos O disco Listo Na tienda Rápido Saliu Isso Porque O patrón Era o patrón E Ninguém O que é isso Quem é isso Ninguém Se vê Agora Com coisas De televisão E um programa Aqui De Escobar Não sei Como Um Netflix Tem Tem Uma série E O que é Em Você Você Já Sabia Tinha Há 20 Anos Cantando A Canção De Ele Mas Apenas Está Llegando A Gente Ai Que Seria E Blá 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 Cosas Que Sabíamos Antes E Cantava Para Ver Quanto O Tempo Toma Para A Gente Nota Tengo Muitas Canciones Que Despoz Sabe Não, mas esse de Escobar me encantou, porque como 20 anos depois saiu grande, saiu de Rockstar e já foi morto. Você tem algum contato ainda com um assassino? Ah, não, ele foi da banda e disse, eu não quero fazer isso, e ele foi, e desde esse dia, nada. Eu lhe falo algumas vezes, e o vejo, e ele diz, e ele vai correndo, não me fala nada. Ele não tem nada, ele fala, e ele não responde nada. Ele tem outra gente, e ele não quer entrar na banda, onde está? Dile que me pergunta ele mesmo. Uma palavra pode ser, mas ele me disse, ele me disse que te digo, pois onde está ele? É mentiroso, e se ele quer entrar, mas não quer vir a ver-me? Como vai falar isso, esse gasto de tempo? Ele me tem medo, eu não sei. E o Fantasmo, o que realmente aconteceu? Que ele gravou por Schwartzland, porém não fez muitos shows com a banda? Se casou, se casou e gravou o trabalho. Siga na banda, não faz as giras. Há umas fechas nos anos, se está cerca, se pode ser, mas não pode vir a capa por 2 ou 3 semanas. Mas sim, sigam na banda. O disco novo que estamos fazendo agora, vai sair com bocuares também. É como ele e eu, desde pequenos, estamos gravando essas coisas. Já temos 30 anos fazendo isso. E aí, eu acho que já conhece a voz dele que ele tem, que é bem como um velho gritando. Eu não preciso nas canções. Mas para vir assim, vai ser raro que ele veja. Posso que seja divorciado. Não põe cesso. Não sacas cesso. Falando agora em bandas brasileiras. O Sepultura participou dos agradecimentos dos dois primeiros CDs. Mesmo não tendo participado do projeto, como tu mesmo explicou. O Crision já fez vários shows com vocês. E o Ratos fez uma turnê recentemente com vocês. Como foi essa turnê com o Ratos? Muito bem. Eu acho que eles se surpreenderam. Porque eles não estão acostumados a girar com bandas e falar bem. Estão muito underground. E nós mais. Eu acho que eles ficaram surpreendidos que éramos tão como eles. Para mim, estava bem tudo. Me encantou fazer gira com eles. Juan, após o término dessa turnê Sul-Americana, Quais os próximos passos da banda? Vamos acabar o disco novo. Já está. Têm que gravar os vocales e mesclar e já. No ano que vem vai haver outro. Porque com o Trump, há muito trabalho. Ele se prendeu muito, mas já. Há outro disco listo para sacar. Juan Brujo, muito obrigado pela entrevista. O Rock Mania fica sempre à disposição. Obrigado a todos e da estação que continua fazendo música hardcore e forte. E lembrem-se que isto é brujeria. Não aceita nem imitações. Rock Mania!